Bom dia, galerinha! Já se iniciou o novo Big Brother da Duda. Hoje é sábado, dia 3, eu acho. São 8 e 10 da manhã e eu tenho que acordar a Duda, porque a Duda hoje tem oftalmologista. Temos que passar na escola pra comprar o material. Material não, o uniforme da Duda. E depois a Duda vai pro cabeleleiro, que ela vai fazer uma transformação no cabelo. Fique ligadinho pra ver o que a Duda vai aprontar no cabelo dela, hein, galerinha? Então vamos acordar a Duda comigo? Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. Bom dia, minha bebê. Bom dia, minha bebê. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Eu vou fazer preguiça sozinha. A Duda queria estudar de manhã. Galerinha, se eu botasse a Duda pra estudar de manhã, ia ser um transtorno na minha vida. Todo dia de manhã pra acordar essa criança. Isso, só quer dormir, quer acordar agora meio dia. Mas hoje não pode. Hoje ela tem médico. E depois do médico, ela tem que ir na escola. Depois da escola, ela vai fazer uma transformação. Chegou o sábado, Eduarda. O sábado que você tanto queria. Eduarda. Hoje eu dormi. Hoje eu dormi, não. Sério, o sábado, você não queria tanto fazer sua transformação? Vamos? É sábado, dia de transformação. A Dudinha vai fazer alguma coisa no cabelão. Vamos, filha. Olha, tô filmando. Dá bom dia pra galerinha. Apesar da galerinha ver a noite. Mas diz um oi aqui só. Olha, gente. Meu! Garota, fala com a galerinha dirito. Que história é essa? De você não falar com a galerinha. Fala com a galerinha. Eu tô cumprindo. Vai ficar cumprindo. Fala com a galerinha. Olá, galerinha. Ah. Vamos, vamos começar. Vai ficar comigo. Vai ficar comigo. Vai ficar comigo. Você já acorda assim também, louca? Como a Dudas? Pronto. Vai ficar com frio. Pronto. Ah. Bom dia? Não. Ah, garota, louca. Bom que a gente tá atrasada. Galerinha, a gente vai se arrumar. E depois vocês vão passar o dia com a gente. Aí a noite a gente coloca de novo. Porque Big Brother é assim, filmando o que a gente faz o dia todo. Pra vocês verem o que nós fizemos, né, Du? E hoje tem transformação. Hoje tem transformação. A Du tá louca pra fazer essa transformação. Eu tô assim com a cabelha acordar. É. Galerinha, põe aqui embaixo o que vocês acham que a Du vai fazer no cabelo. Mas não vale ver o vídeo até o final, hein? Para aí ou até agora. E vai lá embaixo e põe. E não se esquece de escrever no canal, né, Duda? Pra gente chegar... Hashtag... Dois milhões de abelhinhas e zangões. Dois milhões de abelhinhas e zangões, galerinha. Vamos lá. Vem ser uma abelhinha. Vem ser um zangão. Vem fazer parte. Vem ser uma abelhinha e zangão. Vem fazer parte da família Perrão. Isso. Então vamos se arrumar. Eu tô com a idinha aqui porque o arco antelar tá congelando. Vamos tomar café, vamos se arrumar e partir rua. Que dormir, toma vergonha. Toma vergonha, galera. Toma vergonha. A criança conseguiu se levantar da cama, mas acha que a mesa é um travesseiro. Olha. A gente chega no aeroporto. Olha. Vocês querem ver? Galerinha, então. Eu já tomei banho, já escovei o dente e agora a gente tem que ir pro oftalmologista. Eu já tô até de óculos. Vamos ver o grau da Duda. Eu lembro o grau da Duda. O que você acha, Dudu? Ah, não sei. Acho que vai ter que trocar. Já vai, não? Não, vai, não. Vai permanecer o mesmo. Você também usa óculos? Põe aqui embaixo nos comentários, né? Se você usa óculos. Sim, eu e o papai usamos óculos. Nós usamos óculos. Cadê os dois? Não, baixa um pouquinho, pai. Você é muito óculos. Eu e o papai, a gente usa óculos. Só falta a mamãe usar. Não, quero usar não. Obrigada. Ah, tá. Mas o da Duda, ela usa mais pra escola, né? Eu só uso pra escola. A Duda quer fazer um charme. A Duda usa óculos pra ver. Ah, é isso que você usa óculos pra ver. Lindo, Duda. E isso? Bom dia. Paraná. Não tá aqui. Bom dia. Bom dia. Aí, galerinha. Eu só uso meu óculos pra escola. Não preciso usar ele em casa. Galerinha, eu já cheguei no consultório médico. E agora eu vou fazer alguns examezinhos. D, X, V, M, O e Q. E agora com outro olho. D, X, V, M, O e Q. O que que está acontecendo com a gente? É, o carro ele parou. O carro parou. O carro parou. Galerinha, a gente não sabe o porquê. Não sei se a bateria riu, o que aconteceu. O carro não quer funcionar. Ele está aqui. O papai foi tentar numa... Ainda bem que onde a gente parou, no oftalmologista da Duda, tem uma oficina próxima. A gente já ligou pro seguro do carro. Tem que esperar. E o papai foi lá na oficina aqui próximo pra ver se consegue resolver. Enquanto isso, a gente faz o quê? Canta. Nada, 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 dentro do carro. Eu estou cantando. E qual música você está cantando? Eu estou cantando a música das minhas amiguinhas, da Melissa e da Nicole, do Planeta da Gente. Então, como é que é a música? Canta aí. Ela é aluna exemplar. Ela só tira nota 10 enquanto o apopular. Passa make up e dança jazz. Ela é aluna exemplar. Ela não falta aula não enquanto o apopular. Está lá na turma do bundão. Gente, eu gosto muito dessa música. Gruda na minha cabeça. E parece que gruda na nossa cabeça, né? É. Um beijo pra vocês, meninas. É, e a gente aqui, sem saber, a gente ia comprar o uniforme da Duda. Pelo jeito, não vai dar, porque o colégio só está até meio-dia. São 11h49 e a gente não conseguiu sair daqui ainda com o carro parado. Será que a Duda vai conseguir no primeiro dia de aula? Porque nem o uniforme ela tem. Amanhã, então, a gente tenta comprar. Amanhã, domingo, o colégio não abre. Estou sem saber o que fazer. Estou, ó. Gente, ó. Ou a gente vai bem cedinho no colégio segunda. Ou a gente vai no colégio, compra o meu uniforme e eu me vesti no banheiro. Não antes da aula começar. É. A louca, gente. Uai, é uma opção. Ontem o carro funcionou, nós saímos, passeamos, fomos no shopping tudo direitinho e agora ele resolveu parar do nada. Ah, não é um exemplo. Ela só tira a nota 10. A louca, né? Do nada ela começa a... Telefone desconectado. Ninguém está falando com você. Menina burra. É, carro burro. Ainda para de funcionar. Tão burro que para. É. Ai, Jesus. O papai não volta. Gente, é dia, um calor, um sol. Ainda bem que está dando ventinho. É louca. Ai, Duda. E agora? Não sei. Também não. O moço tenta mexer no carro. O papai está aqui tentando ligar o carro. Que não liga. O moço... Não sei se dá para vocês verem, mas o moço está... Ah, nem virou agora. Nem tentou agora. Chora não, coleguinha. E a gente aqui esperando ver se o carro vai funcionar. E foi uma quebra que eu quero falar. Nada, nem... Não quero falar em inglês. E aí, galerinha, tudo bem? Então, hoje, invadindo o canal da Duda aqui, para... Agora, como vocês estão acompanhando os vídeos aí da gente todos os dias, BBD, Big Brother da Duda. Hoje nós viemos no oftalmologista, a Duda fazer consulta. E aí, o que acontece? O carro quebra. Brincadeira, né? Deixa eu chamar a Duda aqui para ela vir e ver. Duda! Chega aí. Chega aí, rapidinho. Vou chamar a Duda aqui, peraí. Duda! Aí eu estou aqui conversando com a galerinha aqui. Nós viemos aqui no oftalmologista. Aí o que acontece? Pum! O carro para! O carro quebra! Aí estamos aqui. Carro, carro, galerinha. Com o carro na oficina. Não! Olaf, galerinha, galerinha Olaf. A Duda chama o carro de Olaf, né? Porque ele é branquinho, né? Então... No nosso antigo carro era o Leãozinho. Aí eu fiquei muito triste porque o papai trocou ele, mas aí eu fico rolar. Aí, ó, galerinha. Estamos aqui enguiçados. Na verdade, a gente nem conhece onde a gente está aqui, né? A gente parou aqui no oftalmologista. Aí agora encostamos, achamos uma oficina aqui perto. Graças a Deus. E agora a gente vai resolver, né, Duda? Sim, o problema era a bateria mesmo. Isso, a bateria parece que queimou. Enfim, agora a gente vai colocar outra bateria. Mas teria queimado de carro também? Ah, a bateria dá defeito também. Perde carga. E aí a gente vai colocar outra bateria. Então são as aventuras... Eu pensei que fosse só de celular. Nada. Então são as aventuras do BBD. Big Brother Duda. Sugestão de um inscrito, né, Duda? Sim. De uma abelhinha. Uhum. Então é isso. Então, galerinha, fiquem ligadinhos aí. Mais vídeos assim, peraí. Tem alguém aqui no carro também, galerinha? Vamos filmar aqui, ó. Aqui, ó. Alguém no carro aqui, ó. Não, mamãe. Esperando, ó. Com o carro enguiçado. Que beleza. É. É, mas é isso. É o Big Brother da Duda, então... É o Big Brother da Duda. Tem que contar tudo o que está acontecendo. É isso. Tem que contar o uniforme para a escola, segunda-feira. É, porque nós viríamos também, além do oftalmologista, comprar o uniforme da Duda. Só que... Não contávamos com o carro parar. E também fazer a transformação no meu cabelo. Ih, galerinha, vai ter corte de cabelo da Duda. Não pode, vou ligar a corte, papai. Caramba. Será que vai sair isso? Era segredo? É, eu tinha marcado para meio-dia, já são meio-dia e pouco. É, coisas que acontecem. Então, valeu, galerinha. Um abraço. Beijão. Tchau, tchau. Galerinha, eu já estou aqui. E agora eu vou fazer a transformação no cabelo. Eu já vou falar que é um corte, mas eu não vou falar que corte que é. Então vocês fiquem curiosos e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Tchau, tchau. A cara da minha mãe é mais engraçada, eu vou ficando. É um. É cortar só três dedinhos na ponta. Cortar as mexinhas de baixo. Apega de jeito. Não, você pode cortar tudo. Não, mãe, não. Pelo amor de Deus. Por favor. É só um pouquinho. Não é meu cabelo inteiro, não. Agora vamos olhar para frente, para não ficar torto, ficar bem retinha. Tá bom, Duda? Não, não. Vamos que vá. Tá bom. Corta aqui. Isso. Ai, não, 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 mãe, 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 mãe. É na pontinha. Guarda na frente. Sim, sim. Minha, olha o tamanho do cabelo que a Duda cortou. Tá parecendo pequeno, mas é muito cabelo. Mas qual será o tamanho que vai ficar o cabelo da Duda depois de ela cortar isso? Isso vai ser só um pedacinho. Tem o restante todo, né, Duda? Sim. A mãe me ajuda. Tá lindo. Vamos medir aqui, assim, ó. Olha o cabecinho. Ó, mãe, me ajuda. Não, mas peraí, deixa eu te mostrar. Olha a tia, é. Olha a tia. Essa seria o franjão, né? Uhum. Ó. Gente, a ralinha é muito menos que isso, não. Aí eu posso dividir a metade aqui por essa ponta, ó. Acho que pode ser assim. É, pode ser assim. Ó, né? Essa eu prefiro assim, né? É, pode ser assim. Então vamos lá, Duda. Eu vou fechar o olho. Vai fechar o olho? Pode fazer ela repicadinha também? Pode ser pra eu fazer uma espalhinha. Eu só tenho medo, será que ela encolhe muito? Eu vou cortar ela aqui, ó. Ah, pra ela encolher. Ela vai encolher. Então eu vou cortar ela aqui na altura do olho, assim, ó. E quando ela encolher, ela encolher até que tá tranquila. Não, não. Eu vou ficar assim e depois a gente... Aqui, ó. No meio do nariz. Agora já foi, Duda. Tá muito grande ainda. Tá muito grande ainda. É. Tá muito grande ainda. Ficou linda. Olha. que eu amei eu fiquei muito fofinha eu fiquei lindinha o pai, você gostou? eu adorei, ficou linda eu tive uma reação do meu pai você não está linda, você é linda você só ficou com detalhe mais bonitinho eu fiquei nervosa será que vai combinar comigo? será que eu vou ficar bonita? você não pode combinar? eu ia falar eu amei claro, estou te atrapalhando eu simplesmente amei também, Duda e pra onde? é por isso, gente eu não estou olhando para o seu lado porque eu estou olhando para o espelho porque eu amei na frente de mim ah, que bom depois da mesa, então, hein? eu vou ficar 24 horas no espelho vai e aí, Duda o que você achou? eu achei que ficou lindo você achou que ficou lindo? eu achei mas a transformação ainda não acabou, não é? não a primeira foi a frandinha não e depois? tem que colocar a frandinha é de trás o primeiro foi a frandinha e depois a frandinha o que vem? é surpresa é surpresa é surpresa e eu sempre fiz ter remexas então eu sempre fiz remexas tá bom? tá, pode deixar pode piscina pode piscina pode praia olha que legal só não pode pentear em cima e passar piscina prancha não pode sentar em cima da plancha nela restante pode tudo a gente pode a unicórnio de franjinha eu vou passar uma sombrinha de boa brinjinha caiu no chão e derrubou tudo um cachorro nossa eu nem tô gostando da mãe, imagina, não imagina, não imagina, só tô amando você é muito simpática a sua filha, ah obrigada E como é que fala com a tia? Obrigada. Obrigada por que? Eu quero uma foto. Eu quero uma foto. Maquiagem e tudo. Você gostou de tudo? E aí galerinha, o que vocês acharam da Duda com mechinhas e franjinha? Olha pra cá agora Dudu. E ainda tem maquiagem de unicórnio que a tia fez. Olha. Gente, eu adorei. Adorou? Eu amei. Então tá bom. Então vamos? Galerinha, então passei aqui na loja das minhas amiguinhas da Melissa e da Nicole do canal Planeta das Gêmeas. Pra eu comprar algumas coisinhas. Já que é do lado do salão que eu fiz a franjinha, a machinha e a maquiagemzinha. Galerinha, eu já tô levando aqui as minhas roupinhas pra casa. E depois eu mostro pra vocês as roupinhas que eu escolhi. Mas primeiro a gente vai comer que a gente tá morrendo de fome. É isso mesmo. Galerinha, a gente já chegou no shopping e agora eu tô lanchando. E meu pai, minha mãe e minha mãe eles vão comer. E a Dudu resolveu comer McDonald's. Hoje é sábado, final de semana. É só porcaria, né Dudu? Então vamos lanchar, galerinha, que a bateria do celular está acabando. E depois a gente mostra mais pra vocês. Galerinha, então já cheguei em casa. Ainda não troquei de roupa. Mas eu amei o meu cabelo. Minha franjinha ficou super bonitinha, gente. Eu tava falando com a minha mãe no carro que eu ia pentear ela com a escovinha de bebê da minha bebê Reborn. Porque eu queria deixar ela sempre assim, retinha e bonitinha. Eu amei as mechinhas, gente. Essas mechinhas são falsas, tá? É coladinho assim no cabelo, mas depois de um tempo ela vai saindo, tá? Mamãe que quer fazer a mechinha assim. Filha que quer fazer, né? Mas a mamãe não deixa. Fica despreocupada que vai colocar isso aqui. Mas depois de um tempo, dois, três meses, isso vai sair. Então é bem legal. E eu amei o meu cabelo. Depois ela passou o secador com uma escova e ele ficou assim. E essa mechinha é de unicórnio, né? Que ela falou, Duda, você quer fazer mechinhas de unicórnio no cabelo? Aí a Duda já não gosta, né? Claro! Porque eu tava pensando em colocar só uma cor. É, a Duda já tinha ido com a intenção de tentar colocar, fazer mechas no cabelo colorido. Mas aí eu estava pensando sem seriamente se ia deixar ou não. Aí chegou lá no salão, eles têm essas mechinhas que colocam no cabelo. Isso. E galerinha? Aí ela falou, Duda, a gente tá colocando aqui muitas mechinhas de unicórnio. Que você pode escolher o roxo e rosa ou o azul e rosa. Sim. Aí a Duda escolheu a roxinha e rosa. A roxinha quase não aparece no cabelo porque ela é bem escura e a roxinha é escura. Aí a roxinha, cadê? Olha como é que ela é. Ela mistura aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui tem um cabelo meu, ó. É, o cabelo da Duda, o roxo e o rosa. Não aparece tanto, mas... Mas eu amei do mesmo jeito. Eu não vi o azul. É, na hora a Duda ficou tão empolgada. Ah, eu quero roxo e rosa. Mas nem pediu pra ver a cor do azul. Não. Mas às vezes o azul a diferença do roxo era pouco, porque... Ah, vai que era o azul escura também. É. E põe aqui embaixo nos comentários, galerinha. O que vocês acharam do cabelo da Duda, a Duda de franjinha. A mechinha não, porque a mechinha vai sair, não é do cabelo da Duda? Ô, galerinha. É... Quem assiste My Little Pony sabe que tem uma pony... Uma pony que ela tem o cabelo todo roxo e tem uma mechinha rosa na franjinha. Então, quando eu coloquei e eu vi, eu lembrei dessa pony. Que eu já assistia muito My Little Pony. O que vocês acharam da Duda de franjinha? A Duda é louca pra fazer franjinha, não é de agora. Tem muito tempo que ela quer fazer essa franjinha. Mas desde que ela fez o botox no cabelo... Gente, desde o ano passado. Ela vem me perturbando pra poder fazer essa franjinha. E essa semana nós vimos que estava na moda a franjinha. Ela, viu, mãe, viu? Deixa eu fazer, mãe, deixa eu fazer. Me perturbou tanto que eu falei, tá bom, Duda. Vamos voltar às aulas diferentes. Vamos deixar você fazer a sua franjinha. Vira atrás do seu cabelo. Vira atrás do seu cabelo. Ela cortou o cabelo, vira atrás. Vestida da Duda tá... É... Não tirou muito, mas repicou a ponta dele. Tá vendo como tá o cabelo da Duda? Tá, assim, bem liso porque a moça, lá no salão, ela fez escova no cabelo da Duda pra poder secar. Então, quando a Duda molhar, ele não vai alisar tanto assim. Mas ela tá... Eu fiquei super feliz com o meu cabelo. Ela tá adorando, né, Duda? Sim. A primeira coisa que eu cheguei aqui em casa foi pegar a escovinha e começar a pentear minha franjinha. Não foi, mãe? Foi. Eu fui direto pro banheiro, peguei a escovinha e comecei a pentear minha franjinha. Ó, só que às vezes tem que ajeitar aqui porque, ó, tá vendo? É coladinho aqui no cabelo da Duda. Aí você tem que pegar o outro cabelinho e tacar por cima pra esconder, ó. Que aí esconde a cola lá em cima e fica só a mechinha aparecendo. Sim, isso é super bonitinho. Eu amei. Então, Dalarinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no meu canal. Tchau. Ah, também não se esquece de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa de descrição. Um super beijo para todos vocês me assistindo. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Até amanhã, né, Duda? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje teve muitas aventuras, né? Ou se teve. Tchau, tchau. Tchau.